Antes de começar o vídeo, eu convido os amigos que tem interesse a acompanhar meu Instagram, que tá na descrição do vídeo ou tá aparecendo na tela, arroba Tobias Kemerich. Lá eu posto coisas do dia a dia e principalmente histórias. Eu atualizo muito mais do que o YouTube, né? Então vocês vão poder ver, principalmente nas histórias, quando eu tô gravando um vídeo aqui, eu posto alguma coisinha, algum teaser do vídeo, né? Alguma coisa, os lugares que eu tô tocando, os tragos que eu tô tomando e é bem legal. Então o pessoal que tiver interesse, eu convido, né? A acompanhar o meu trabalho lá no Instagram também, que ele é mais frequente do que aqui no YouTube. Bom, galera, não sei se vocês sabem, mas os temas dos vídeos eu escolho de acordo com os comentários. Então eu vejo nos comentários aí o que é mais pedido e o que eu tô mais preparado pra falar a respeito, né? E aí eu bolo os temas dos vídeos. E o escolhido de hoje foi sobre tirar músicas de ouvido na parte da harmonia, tá? Tem bastante pedido sobre solo, então talvez eu fale sobre isso também, sobre tirar solos de ouvido, tirar melodias de ouvido, né? Independente do instrumento. Tirar uma melodia de piano, uma melodia de voz, uma melodia de guitarra, no violão ou na guitarra. Mas hoje é sobre a harmonia e eu começo dizendo pra vocês que não existe fórmula mágica, né? Não existe atalho, não existe caminho mais curto, e sim existe a forma certa de fazer isso. E é estudando. Então a maior dica que eu posso dar pra vocês é estudem o campo harmônico maior, todo ele, todos os graus, e aí vocês vão ter praticamente todos os caminhos aí dominados, né? Estudem a sensação harmônica que cada grau causa, né? Como é que ele é formado, as tétrades e tudo mais. Mas hoje eu não vou me aprofundar nesse assunto, eu vou simplesmente passar uma ideia aqui pro pessoal que já toca, já quer sair tocando, né? É importante estudar, mas isso aqui vai te ajudar também, porque vai ser mais ágil aí, né? Tu vai ter um resultado mais rápido, mas depois é importante entender o que que tu tá fazendo. Esse vídeo é mais focado pro pessoal que tá começando e tá querendo pegar essa independência aí, né? De não ter que depender de uma cifra ou de alguma videoaula pra tocar uma música. Poder ouvir a música e já entender o que que tá rolando ali. Eu te garanto que no fim desse vídeo, obviamente se tu te dedicar e estudar o que eu vou passar aqui, tu vai conseguir ter essa fluência e essa independência na hora de tirar as suas músicas, pelo menos na parte da harmonia, né? E basicamente eu vou explicar um mapinha, né? Começando com a tônica na sexta corda, primeiro na quinta corda, depois na sexta corda. E aí tu vai poder fazer isso se estendendo pelo braço inteiro, né? E mesmo sem saber que nota tu tá tocando, com esse mapa pré-definido aí, tu já vai conseguir caminhar pela harmonia, mesmo sem saber em que tom que tá rolando. É importante sim saber, mas na hora de um aperto, né? Na hora do show, o pessoal diz, é tal nota. Tu sabe onde é que tá a nota e pelo menos tu vai conseguir se guiar pela intenção harmônica que aquelas notas ali causam, né? E tu já vai conseguir tocar a música com tranquilidade. Eu fiz isso a minha vida toda porque, não sei se você sabe, mas aqui no Sul a gente acompanha bastante os gaiteiros, né? A pessoa que toca violão tem que acompanhar o gaiteiro. E aí, geralmente o gaiteiro fala, é aqui, ó. Ou é dó, ou é sol. Os mais entendidos, isso eu tô falando da gaiteirada do tempo antigo, né? Ou é dó, ou é sol, ou é aqui. E aí te vira, né? Mas, vamos lá. A ideia é o seguinte, tem um ditado muito simples que essa galera, que não é tanto da parte do estudo, usa, né? Um ditado popular para as notas do campo harmônico. Eles usam a primeira, segunda e terceira. O que é essa primeira, segunda e terceira? É só uma nomenclatura popular, né? Para tônica quinta e quarta. Mas talvez eu não sei o que é tônica quinta. Não, tudo bem, tranquilo, cara. A gente vai aprender agora. Qualquer coisa, eu tenho um vídeo que tá aparecendo no card agora que explica certinho, né? O que é tônica quinta, quarta. Mas aí é na parte da escala. Eu já não toco nos acordes ali, né? Mas vocês já vão entender. Vamos começar aqui no dó, né? Esse dó aqui, acho que todo mundo já conhece. E essa era a primeira. Por quê? Porque é a primeira nota. A música tá em dó. Então a primeira nota a gente começa em dó. Primeira. Agora a gente muda para a segunda. Por que segunda? É a segunda nota mais comum que a harmonia vai andar, né? Para um estudo básico. Isso é uma base, né? Para depois expandir para coisas mais avançadas. Essa é a sensação dessa tal segunda, que seria a quinta, né? Eu só tô usando essa nomenclatura popular para ficar fácil para a galera que não tem o estudo, né? Não tem o conhecimento teórico, né? É importante ter. Mas se não tiver, vai conseguir aprender também. E aí tem uma caidinha que eles chamam de terceira. Porque é a terceira nota mais comum. Olha só. E aí eu me baseio por esse mapinha. Eu sei que a segunda nota mais comum, que é a quinta, tá sobre aqui. Que, né? Geralmente as músicas mais simples vêm para cá. Algumas não fazem a caidinha lá para o quarto grau, né? Que dizem a terceira. Algumas ficam só em primeira e segunda, que o pessoal comenta, né? A música é só em primeira e segunda. Eu tive que dar um corte porque passou uma nave interestelar aqui, bem do ladinho da janela. Quando eu vou gravar é sempre assim. Passa. Nossa Senhora. E aí a gente tem já esse mapinha simples. Que em qualquer nota que a gente for fazer. A gente fizer em Ré. É outra tonalidade, mas a sensação é a mesma. Olha só. Olha só. A caidinha. Né? Fui esquecendo de fazer um final diferente para vocês verem como as coisas se expandem com o tempo. Isso em qualquer tom. Se fizer em Mi. A caidinha com uma inversão diferente. Né? Que é o mesmo lá. Tá bom? Eu andei por outros caminhos, mas o mapinha, se baseando por isso, já ajuda bastante. E aí as músicas populares hoje em dia geralmente tem uma relativa menor, né? Que seria a cesta. A cesta é a relativa da tônica. Como a gente encontra essa cesta? No videozinho ali vocês vão descobrir. Usando aquele mapinha, né? Aquela escalinha que eu mostro lá. É só contar. Um, dois, a partir da tônica, sendo o dó aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí se tu não sabe que nota é essa, usando o recurso da oitava, a gente tem aqui o lá. Olha só. E a cesta, ela é menor. A cesta do campo harmônico maior, ela é menor. Tá aqui. É um lá menor. Olha só. Que fácil que fica. E aí a gente só incorpora esse lá menor nesse mapinha. E aí ele vai ficar assim. Tá? Eu sei que tá rolando tudo aqui e eu tenho a relativa, né? E a maioria das músicas tem essa relativa. Algumas, as ordens se modificam, mas o campo harmônico é o mesmo, tá? Então olha só como é que ficaria. É importante pensar na sensação que essas notas causam. Porque quando a gente trocar de tom, vai ser outra nota, beleza? Mas a sensação vai ser a mesma. E tu pode usar esse mesmo mapinha pra se basear, tá bom? Mesmo que seja em outra tonalidade, olha só. Harmonia é bem comum, né? E aí se a gente fizer, pode ser no Mi aqui mesmo. E o legal é que depois, se tu aprendendo isso no Dó, tu faz em qualquer nota, tá bom? A gente agora vai aprender na sexta corda, por quê? Porque tu vai ter uma abrangência maior já. Tu não vai depender de fazer um Sol aqui. Tu já vai poder fazer ele aqui, ter a visão e tudo mais. E depois misturar esses dois mapinhos. Tô usando essa palavra só pra ficar fácil, né? Agora já não é mais Dó, é Sol a tônica. A música começa em Sol. A tal segunda, né? A quinta, eu sei que ela tá um tom acima na quinta corda aqui, ó. Aí a quarta, que seria a tal da terceira que eu falei, é uma caidinha. Desce um tom, como aqui, né? Desce o tom pro Fá, aqui desce o tom pro Dó. Tá vendo? É Sol agora. Mas tu viu como a sensação é a mesma das notas? É importante a gente deixar isso fluir e a gente inconscientemente registrar isso no nosso cérebro. Olha só. E aí um dia tu vai ouvir uma música no rádio e vai tá lá numa tonalidade. Eu vou até deixar a tela preta só pra vocês entenderem. Vai tá numa tonalidade e tal, e aí essa música tá rolando e vocês vão ouvir isso aqui. Olha só. Talvez vocês não saibam em que nota eu toquei, né? Mas é a mesma coisa, é o mesmo caminho. Então olha só como fica fácil. E se a gente adicionar a tal da sexta, no Sol é 6, a gente conta 6 na escala maior. Então, começando do Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Mi. Sexta, menor, Mi menor. Tá aqui é relativo. Mas sabendo esse mapinha, você talvez não vai precisar saber a nota também. É importante que saiba, mas se não souber vai conseguir tocar da mesma forma. É Mi menor. Tá aqui, ó. Eu gosto de usar esse. Então eu me basei dessa forma. A gente aprendeu essas três, né? Que vai ser em qualquer nota. Ó. E a gente adiciona aqui o Mi. Então vai ficar. Fazendo a mesma progressão lá. Com a relativa fica dessa forma. E aí a gente pode usar os acordes apertos. Emendar essa aqui com aquela... Com esse mapinha de baixo. Porque ele funciona, né? Se a gente fizer esse aqui no Sol. A gente tem, ó. É a mesma harmonia. Tô fazendo a mesma harmonia, ó. Tô fazendo a mesma harmonia, ó. Tá vendo como fica mais fácil depois? E se tu fizer isso no Lá, vai ser a mesma coisa em qualquer tom. Então tu já vai ter um domínio bem grande sabendo esses dois mapinhas e emendando esses dois. E depois emendando coisas que tu já sabe, né? Por exemplo, os acordes abertos, algumas inversões, algumas dissonâncias e tal, né? Esse tipo de coisa. Então tu vai incrementando no teu som, mas é importante ter uma base. E essa aqui é a base que me ajudou a ter essa visão que eu tenho dos acordes hoje. E eu aprendi isso acompanhando o meu avô, que é um gaiteiro que aprendeu a tocar sozinho. Ele não sabe tocar violão, mas aí eu tive que... Tá vendo? Eu não tinha professor. E eu tinha que ir atrás e me virar. E aí eu montei na minha cabeça dessa forma. Eu sabia que isso aqui já funcionava. Aprendi no Lá, eu acho que foi, não lembro. E eu sabia que funcionava. E eu vi que quando ele tocava uma música em outra nota e usava aquele mesmo padrão, dava certo. E aí eu fui expandindo com outras coisas, adicionando notas, vendo a galera tocar, pesquisando. E aí a gente vai incrementando. Então a gente tem que começar de uma base. E pra mim essa foi a base, né? Esses dois shapes, né? Esses dois mapas aqui em que eu sempre me baseei. Por muito tempo eu tocava só nessas notas. E depois, como eu fui aprendendo outras coisas, eu comecei a adicionar. E até hoje eu me baseio por aquilo ali, aplicando as outras coisas. Eu tô fazendo uma outra nota, mas eu tô vendo aquele desenho ali, né? Aquela é a base. Assim como quando eu tô fazendo um arpejo ou uma escala ou alguma coisa, eu tô enxergando o acorde e tô tocando ao redor daquele acorde ali, por exemplo. Tá rolando um sol e eu tô vendo as terças, ó. Eu tô enxergando as terças, eu vejo as sextas, né? Por exemplo. Então, o instrumento ele é muito visual. E essa é uma dica bem bacana aí. Se você não sabia disso, ou se você já toca, já utilizava, mas ainda não tinha tido o insight, né? Dessa brincadeira da visualização, por favor, deixa o seu gostei. Espero que você tenha aprendido algo novo com esse vídeo. Por mais que simples, mas acredito que vai fazer a diferença aí no seu som. E se você quiser tá recebendo mais dicas, é só clicar no botão de inscreva-se. E deixa um comentário aí, porque a tua dúvida, a tua pergunta ou o teu comentário pode sim virar um vídeo, dependendo da minha inspiração pra gravá-lo. Mais uma vez, obrigado pela presença no vídeo até agora. Espero que você realmente tenha aprendido algo legal aí e possa incrementar o seu som. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho